Música Fala seus maldeagramados, a semana que passou foi repleta de altos e baixos. Por um lado tivemos o primeiro escândalo sexual do governo Bolsonaro envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Esse tipo de escândalo era o que faltava para a atual legislatura gabaritar toda a cartela de balbúrdia possível no mesmo mandato. Não falta mais. Porém, no mesmo dia em que Pedro era demitido, após ser acusado de ficar se exibindo para as funcionárias como um boto cor-de-rosa em ritual de acasalamento, o excrementíssimo tentou usar o Senado para dar um golpe silencioso na calada da noite. A PEC 16, de autoria do Hellboy pernambucano Fernando Bezerra Coelho, prevê estado de emergência para o governo gastar mais com políticas sociais durante o ano eleitoral, sem prestar contas dessa gastança. Ainda trazia a previsão de suspender o princípio da legalidade, o que liberaria o governo para agir fora da lei e decretar atos institucionais como na época da ditadura. Esse desespero para tentar emplacar uma pedalada freestyle tem o claro objetivo de tentar superar o Lula nas pesquisas, conquistar um eleitorado mais pobre, o que, faltando três meses para a eleição, parece uma missão impossível. Por outro lado, o acontecimento de uma eleição também já passa a ser cada dia menos provável. E assim, até dezembro, ficaremos nessa posição de não saber se comemoramos o fim inevitável do governo Bolsonaro ou se começamos a olhar preço de imóveis no Paraguai para nos mandar. Além disso, nessa semana tivemos ainda pai de Arthur Lira exagera no corote antes de comício, sai de casa combinando boné com paletó e xinga cidadão em Maceió. Deputado federal caçado boca aberta, desce a porrada em mamãe falei e Renan Santos lá em Londrina. Paulo Guedes delira e acredita que é um exemplo para a política econômica norte-americana. E Vladimir Putin chama líderes do G7 de cachaceiros sedentários. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Abordamos com frequência as dores e as delícias de ser um eleitor paulista, gaúcho, catarinense, mineiro, paranense e carioca. Mas ser alagoano também não parece tarefa simples. Por lá, o cidadão muitas vezes precisa escolher entre Fernando Collor, a família de Arthur Lira e o clã de Renan Calheiros. O que acaba sendo a opção menos pior nesta escolha muito difícil. Nesta semana, Jair recebeu Collor em palanque montado em Maceió. O caçador de Marajás mostrou emoção, energia e talvez efeitos de doses inseguras ao gritar o sobrenome do capitão. Bolsonaro! 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 Essa empolgação e apoio também pode estar conectado ao fato de que Collor hoje respira aliviado por ter perdido o posto de pior presidente da nossa história ao conseguir ser superado pelo Jair. Em resumo, está apenas sendo grato pelo revisionismo que o excrementíssimo promoveu na biografia do parça alagoano. O mais interessante neste comício, no entanto, foi a presença de Bill Delira, pai do presidente da Câmara e prefeito de Barra de São Miguel. O político do PP perdeu a linha com um convidado e deu uma demonstração do tradicional fascismo festivo brasileiro. Que pode ser chocante, mas tem seu viés humorístico quando o esculacho é feito por alguém vestido de ivolanda e que ostenta essa voz de quem fumou palheiro a vida toda. Parece sua voz. Oi, Matias. Minha voz está estranha. Fumou palheiro? Ah, né? Porque eu estava com Covid, né? Estava sim. Não, eu estava sim. Estava fumando e não quis trabalhar. Ah, você acha que eu sou vagabundo, que eu não queria trabalhar? Acho. Só porque você tem Covid também. Oi? Tem Covid felino. Você tem? Eu não sabia. Ah, você não sabia? Que bom, rapaz. Vai conversando, rapaz. É, porra. Você não conhece a história de Alagoas, não, rapaz. Você não conhece, não. Sai daqui. Vai embora, filha da p***. Quando Renan Santos e Mamãe Falei divulgaram a pretensão de realizar o Tour de Blonde no leste europeu, a ideia era aproveitar a fragilidade econômica de refugiadas em troca de sexo. O vazamento desse áudio repulsivo, no entanto, teve finalidade positiva, que foi ocasionar a caçação do sucateiro da zona leste e deixar a pressão do Woody Allen do MBL em 14 por 9 por alguns meses. Com a poeira baixando e a relevância da dupla caindo durante pleito eleitoral, eles precisaram arranjar uma nova velha fórmula para aparecer. E a saída encontrada foi promover um Tour de Blonde em Londrina. Mas por lá, ao invés de conquistar loiras fáceis porque são pobres, o Tour de Blonde é diferente e consiste em apanhar de polacos idosos, o que também aproxima a aventura do leste europeu, de alguma maneira. O caso foi uma verdadeira rinha de políticos caçados, promovido por Boca Aberta, deputado federal defenestrado no cargo em 2021, e mamãe falei que passou pelo mesmo processo na Lespe um ano depois. Teve de tudo na confusão. Renan Santos tomou o chute no saco, Arthur recebeu tapa na cara e o famoso golpe de capoeira, conhecido como banda. Ele ainda escapou por pouco de levar um tiro de meta no meio da fusca. Outro ponto interessante é que os envolvidos fizeram, de maneira não intencional, uma cena que mostra só a sombra de um golpe. Algo que configura uma técnica cinematográfica de deixar o Wang Li embasbacado. Crimes e exageros à parte, a real é que quem estava na intenção de ajudar ucranianos na guerra contra a Rússia voltou ao Brasil e apanhou de um idoso segurando um microfone e vestindo uma camiseta do Londrina. Quem é do Paraná sabe que nem a torcida do Matsubara apanha de torcedor do Londrina. Paulo Guedes andava sumido. Mesmo em meio a uma severa crise econômica, nosso ministro da economia às vezes é menos visto que o Marcos Pontes, que nem mesmo a família dele tem certeza se ainda está vivo. Mas agradece que os royalties dos travesseiros da NASA continuam a cair em dia. No novo devaneio do posto e pilantra, ele jura por Deus que Joe Biden se espelha na política econômica brasileira para redução de impostos federais e estaduais, aplicados principalmente para diminuir preços dos combustíveis. O genial Paulo Guedes, como diria, justos, né? O sujeito, pelo menos, tem um talento. Assim como George R. R. Martin, J. K. Rowling e Tolkien, é um exímio criador de realidades paralelas. Vocês estão vendo o presidente dos Estados Unidos seguindo a trilha do nosso presidente, pedindo a redução dos impostos federais primeiro e pedindo aos estados que também reduzam os impostos estaduais e ainda vão mandar para o Congresso. Após cair de bicicleta e ter dificuldade de lembrar uma única palavra para definir os Estados Unidos da América nas últimas semanas, Biden voltou à cena para se reunir com líderes do G7 e discutir novas sanções à Rússia. No encontro, ficou decidido que está proibido comprar ouro do país do leste europeu, o que já deve ter animado o narco-garimpo de Rondônia de olho nessa oportunidade de ocupar uma demanda de mercado. Mas o encontro viralizou mesmo pelo momento em que os presidentes comentaram que gostariam de ser fotografados sem roupa, assim como Putin, naquela icônica imagem em que o líder russo aparece cavalgando um urso pardo. E se for montagem e não for um urso, eu prefiro que vocês não me avisem. Putin respondeu com um misto de sarcasmo, passivo-agressividade e dicas de coach de saúde e bem-estar. Inicialmente, diz que isso seria um espetáculo nojento, dependendo do enquadramento da foto. Em seguida, elogiou o caráter de todos os envolvidos, apesar do momento de tensão entre eles, não é mesmo? E no fim, insinuou que, além de feios, todos os presidentes do G7 são alcoólatras e deveriam mudar de hábitos. Daí o sucessor natural de Maíra Cardi e Gabriela Pugliese. Na semana passada, trouxemos aqui o caso da deputada distrital Júlia Lucie, do União Brasil. Ela denunciou que alguns dos colegas de Câmara trabalham sob o efeito de remédios controlados, ou de sinar, carquejo, para tudo, conhaque, rabo de galo, bombeirinho, destilados que combinam demais com o clima árido do Brasil, né? E principalmente de Brássico. Eu tenho na Câmara uns cinco colegas que é a base de vivância o dia inteiro. E a gente sabe. A pessoa chega... Aí você vai... Desce, deputado. Vem pro plenário votar. Não, não vou não. Você vê que a pessoa tá louca. Muitos chegam alcoolizados. Isso é normal. Só que as acusações pegaram mal na firma. Ela foi notificada a se explicar sobre a fala na Câmara. Mas claro que já meteu o clássico kit de que sua fala foi deturpada. Mesmo que as declarações sejam tão claras e objetivas que apenas alguém alfabetizado pelo método Carluxo conseguiria mudar as características do que foi dito. E não foi só uma reprimenda burocrática que ela levou, não. Na tribuna, o deputado Hermeto, do MDB, aproveitou o momento de fala sobre destinação de verba pra saúde pra cobrar Juliana sobre as acusações contra os colegas. Então, deputada, vossa excelência disse que vergonha é a senhora atacar todos os deputados que é alcoólatra aqui, que vem pro palco, que a senhora vai responder. Isso não é vergonha que a senhora tá fazendo aqui. Não é vergonha, não é o gésio, não. Como a senhora vai pra televisão, ataca os deputados, que é alcoólatra, que não sei o que, que vem bêbado. Foi? Eu falei de você. Fale de você. Assim como na treta do Mamãe Falei e Boca Aberta, a parte boa de Rinha de Reaça é que nós, que nos encontramos do outro lado, terceirizamos a baixaria e podemos evitar processos, prisão ou uma viagem pra Londrina apenas pra provocar deputado cassado. Na semana que passou, também manteve um debate sobre a pauta do aborto que ganhou as manchetes depois que uma menina catarinense de 11 anos teve o seu direito à interrupção da gravidez negado, mesmo sendo vítima de violência sexual. Com a repercussão da história, a situação foi revertida e ela pôde abortar, mas não sem gerar eventos escrotérrimos paralelamente. No Ministério da Saúde aconteceu uma audiência pública que reuniu terraplanistas de aborto do Quilate, de Janaína Pascoal, Bia Kicis, Ives Gandra, Cris Tonieto e sei lá por que caralhos, uma conselheira do ex-presidente Donald Trump. A discussão girava em torno de proibir o aborto, até mesmo quando há previsão legal para isso, como em casos de estupro e feto anenséfalo. E nem preciso dizer que, por parte da direita histérica, o debate foi promovido em cima de muita cloroquina científica ilegal e neopentecostalismo de resultado. Em nível estadual, lideranças conservadoras, como a deputada catarinense Ana Carolina Campagnolo, também aproveitaram o tema para se autopromover de forma muito apelativa, colocando até bonecos de fetos em cima da mesa para tentar chocar a audiência. A manipulação midiática, desta vez, custou a vida de um inocente em Santa Catarina. Um bebê de sete meses foi assassinado após uma série de distorções por parte do movimento militante feminista. Amanhã, terça-feira, 28 de junho, apresentaremos o pedido de instauração de uma CPI do aborto. Os fatos precisam ser investigados. Mas, no fim, o que essa história toda nos prova? Da juíza à promotora do caso, passando pelas deputadas que endossam esse pânico moral, A real é que representatividade sem politização pode alçar ao poder mulheres tão perigosas quanto homens brancos de cabelo acajuro. Este canal é pautado pelo equilíbrio, isonomia e isenção. Por isso que, assim como no saudoso quadro Grande Debate da CNN, damos espaço para os dois lados da discussão. E, às vezes, infelizmente, acabamos tendo que lidar com especialistas que destroem, teoricamente e com precisão, as nossas convicções mais profundas. Como é o caso da médica Gisele Carvalho, que explicou por que fetos anencefalos não devem ser abortados. Ela até mesmo deu um testemunho emocionante sobre um homem que nasceu sem cérebro, aprendeu a andar e a falar. É, acreditem. Bom, nesse caso você tem razão. Existe, sim, um caso, um caso muito conhecido na literatura, na medicina, de um bebê que nasceu sem cérebro, né? Assim, a gente, em última instância, pode pensar que nasceu já em morte encefálica. E esse bebê, a gente não sabe como, ele conseguiu sobreviver, né? Ficou um tempo na incubadora, sobreviveu. Foi uma história, assim, de superação mesmo. Ele aprendeu a andar, aprendeu a falar. E, assim, o mais incrível é que esse bebê sem cérebro, né, ele conseguiu crescer e hoje ele é o presidente da república. E a gente conhece ele como Bolsonaro. É realmente um caso que a medicina tem muita dificuldade de compreender. Apesar desse problema de saúde que acabou por gerar uma conexão do intestino com o espaço vazio da caixa craniana, esse cidadão perseverou, foi militar e virou presidente do Brasil. Chore se você chorou. Nos últimos dias, o âncora da Fox News, Tucker Carlson, tem apresentado seu programa diretamente de instalações nos arredores da sede do governo federal e também no Rio de Janeiro. O motivo dessa visita é promover uma série de entrevistas com os representantes principais da seita do chapéu de alumínio, como o próprio presidente brasileiro, o filho dele, o 03, o calvo Eduardo Bolsonaro, e também o sorocabano, Felipe G. Martins. Esse último aí revelou que Jair teria falado mal do Lula para o Biden. Uau, que belo furo de reportagem, Carlson. Ninguém poderia prever essa declaração do mito. O problema é que, no atual estado de saúde do Biden, ele já esqueceu o que foi dito naquele dia também. Então, a fofoca não teve efeito nenhum. Finalmente, quando o presidente Bolsonaro estava able to sit with President Biden, ele estava able to remember who Lula da Silva is, the amount of corruption, the amount of scandals that we had here in Brazil. So, the president told that to President Biden, he told something about the connections, and I think President Biden understood that it's better for the U.S., it's best for the U.S., for President Bolsonaro and the pro-democracy government to stay in power here in Brazil. No encontro com o presidente, os dois posaram para uma foto, que é a junção de tudo de mais errado que poderia existir num simples encontro. Primeiro, temos um branco de cocar. E vocês sabem, essa apropriação cultural só é permitida no Festival Coachella. Além do desrespeito com os indígenas, o que já é costume nesse governo, o presidente ainda ostenta uma estátua do Nelson Piquet na estante, durante a semana que o ex-piloto teve uma fala racista contra o Hamilton divulgada. Se houvesse aí um ataque indireto a mais uma minoria, os dois estariam aptos para virar gamers profissionais. Sendo apenas duas, então eles podem entrar para a torcida organizada do Juventude. Fiquem com trechos das entrevistas realizadas por aqui e prestem atenção no tradutor do Jair, que os caras da Fox News não se deram nem ao trabalho de escolher alguém com aquela linguinha presa que fica batendo na lateral da dentadura. Bancada, hein? Puta falta de profissionalismo. Olha, eu acreditava que a essa altura da disputa presidencial a campanha estaria menos morna e a produção de memes num nível melhor. Infelizmente, errei a avaliação. Mas ainda assim, é possível apreciar uma parte do que tem sido feito neste sentido. E o que é aproveitável, obviamente, não vem das caríssimas agências publicitárias contratadas pelos candidatos, que até agora só produziram ideias cringe como Lulaverso e Ciranha. Os eleitores, por outro lado, conseguem escapar dessa produção inspirada conceitualmente em um mortadela e havaianas de pau para fazer comparações espirituosas entre o que é votar na direita, representada por uma caixa de ovo, e na esquerda, representada por uma peça de picanha. Não vamos brigar por causa de política, não. O Bolsonaro é da direita e o povo tá falando que os da direita é os vencedor. Então vamos de direita, tá aqui. Agora, se você quiser ir de esquerda, você é... Eu sou pobre, né? Mas se a gente quiser ir de esquerda, você vai ter que ir por aqui. Aí você escolhe. Você vai por aqui? É o caminho da esquerda. Ou mesmo elaborar um treino de musculação baseado em séries de repetições que deverão ser praticadas cada vez que Bolsonaro cometer um dos seus costumeiros crimes de responsabilidade. E isso acontece com tanta frequência que tem a grande probabilidade de deixar até frangos como o shape de Tony Hawk no monstrão naipe Glendensy, né? Você conhece o problema do prazo de treinamento? Não? Mas vem comigo. Toda vez que o preço da gasolina aumentar, você faz 20 barras. Já do outro lado, a produção de memes voluntários, ou não, segue uma verdadeira lama. Em um dos casos que vamos mostrar aqui, lama se aplica de forma literal. A turma do agro, sempre tão obcecada em ostentar carrões, caminhonetes e máquinas agrícolas como extensores penianos, dessa vez não logrou êxito. Ao transformar uma singela rural num monster truck, ruralistas sumatogrossenses, que costumam ser tão endinheirados quanto imbecis, apostaram que poderiam cruzar um lago lamacento, mas atolaram e capotaram. O que espero que seja também um prenúncio do que vem a acontecer com esse setor no futuro. Repare no desempenho invejável do tiozão, que foge nadando com um celular na mão e consegue a façanha de não molhar o aparelho. Já outro bolsominion, um PM de Santa Catarina, acreditou que seria uma boa ideia fazer uma ressonância magnética com uma pistola em punho. A máquina tomou a arma para ela com uma força descomunal que certamente danificou um equipamento que custa apenas alguns milhões de dólares. Belo exemplo prático de como funciona a seleção natural. E por último, a eternamente reciclada fake news sobre Lulinha ser um bilionário proprietário de qualquer coisa que a criatividade dos bolsominions permitir. Desta vez não é Ferrari de ouro e nem 8 milhões de cabeças de gado no Tocantins, mas sim de uma empresa que seria maior beneficiária da política de preços da Petrobras. Cara, sinceramente, esse rapaz é o nosso Rockefeller. Então descobriram que a empresa estrangeira, a investidora na Petrobras, que meio que manipula o preço do barril de petróleo no Brasil, que virou lei que era para ser em dólar, na gestão do Temer, essa empresa não é estrangeira, é uma empresa com nome estrangeiro, só que é formada por brasileiros, a maioria deles políticos e filhos de políticos. E descobriram que o maior acionista dessa empresa quem é? O filho do Lula. Eita! Vai dar cocô, vai dar cocô. Foi aberto a CPI, tá? O presidente Bolsonaro abriu a CPI aí para apurar isso. E vai dar cocô agora, hein? Bom, e se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, sabe que pode nos apoiar, aqui no primeiro comentário tem o Apoia-se, que é a melhor forma de nos apoiar. O link do Apoia-se está aqui, só nos tira 13% a partir de R$ 5,00 por mês. R$ 5,00 não é nem um cafezinho mais. Um cafezinho, é até difícil de falar, né? Porque um cafezinho está R$ 8,00, né? Então, você pode nos apoiar aqui. Tem também o nosso Pix, nosso Paypal, nossa conta corrente. E aqui o botãozinho do Seja Membro. São mais de 3.450 milhões de pessoas já nos apoiando. Até se fosse tudo isso, estava bom demais, viu? Mas você pode nos apoiar aí e ajudar a gente a passar esse ano e continuar o nosso trabalho e a trazer aqui todos os golpes dessa extrema-direita hipócrita brasileira. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Muito obrigado a todos que me mandaram mensagens aí pela recuperação da Covid. Estou zerado agora, voltei ao box. Estou pronto para o concurso Miss Bumbum 2023. Aliás, chegarei lá e mostrarei todo o meu DRE avançado aqui com muito exercício de agachamento, tá bom? E se você é um desses que ainda acredita em, sei lá, no Bolsonaro, no Salles, no Pedro Guimarães, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passaram.